E aí tá o botão, o botão que é um pedal, um foot, já funcionando, tá, eu vou fazer os outros, aqui tá aí ó, a pedaleira, a guitarra media, não sei, talvez eu mude o nome, mas aqui quando a gente aperta o botão, lá já muda ó, o efeito, dois ó, apertou, mudou, apertou, mudou, tá, aqui, ó, pisou aqui ó, pisou, mudou o efeito, pisou, já tá mudando pra o efeito, basta pisar já muda, efeito, botou um novo, e aí é isso, por enquanto, só tem um botão, em breve, outros botões, beleza, 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 beleza